Quem está debaixo de uma hierarquia, estou falando dessas pessoas, quem está debaixo de uma hierarquia vai ter que defender a democracia. Quem estiver sob o comando da presidência da república vai ter que defender a democracia. Não vai ter acordo com quem quiser sabotar a democracia no Brasil. E aí vai ser feito o quê? Não teremos discussão sobre isso. Isso aqui é um Estado democrático de direito, o que falta aperfeiçoar nós vamos aperfeiçoar. Todos estão convidados para isso, mas não vai se admitir. Quem estiver debaixo da autoridade da presidência da república não vai poder sabotar a democracia. Nem com gestos, nem com declarações, nem com nada. Se um membro das Forças Armadas der uma declaração dessa... Se for um cargo de confiança, está na rua no dia seguinte. Não se brinca com a democracia. E se for um membro... Nós estamos num momento delicado, num membro da ativa, não pode. E o que vai acontecer com ele? Ato disciplinar. Existe regimento para isso. Ato disciplinar. Ou nós vamos defender a Constituição, as últimas consequências. Ou nós vamos defender a democracia, as últimas consequências. Ou ali na esquina, nós vamos ter uma solução autoritária. Nós não vamos ter de diversar sobre isso. Ato disciplinar. Obrigado.